Esse é o Capso e nós vamos falar agora do bloco sul-sudeste lançado pelo Zema, que na verdade não foi lançado pelo Zema e que seria contrário ao Nordeste, mas que não foi contrário ao Nordeste, que não era isso. Vamos entender esse assunto. Por que a oposição está pegando tão pesado com isso daí? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Novo Reforço do Vasco Etocaíno Miyakuda, Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já falei um pouco sobre isso. Ontem os jornais da mídia tradicional socialista estão fazendo um caso enorme em cima disso daqui, sem ter nada de concreto no final das contas. Mas enfim, qual que é o caso? O Zema deu uma entrevista para o Estado de São Paulo. No meio da entrevista ele falou que, Ah não, porque a gente agora formalizou o grupo Sul-Sudeste de apoio para buscar pautas comuns aos estados do Sul e do Sudeste. Não tem nada de errado nisso. É normal que tem muitas pautas que são comuns aos estados do Sul e do Sudeste. É normal que eles formem um bloco para discutir ação conjunta. Principalmente agora na reforma tributária. A reforma tributária já tem bloco de um monte de gente aí querendo ganhar dinheiro com a reforma tributária. Querendo pagar menos imposto e empurrar imposto para o outro lado. Aí o pessoal dos estados do Sul e do Sudeste estão tentando isso também. Enfim, não tem nada de mais no que o Zema falou. Ele nem falou que criou o grupo Sul-Sudeste. Esse grupo já existia. O que ele disse só foi que ele formalizou esse grupo. Esse grupo passou a ter uma agenda semanal para discutir as ações agora por questão da reforma tributária que está correndo no Senado. Então não tem nada de mais. Em momento algum ele falou que era um grupo contra o Nordeste. Quem colocou isso foi a jornalista do estado de São Paulo. E é aí que eu vou chamar a atenção para vocês sobre como isso daí é um processo de desinformação clássico. Eu estou ficando doutor nessa história de desinformação por conta da desinformação russa lá na guerra da Ucrânia. Tem alguns pesquisadores que falam sobre isso. E é bem interessante mesmo. Isso daí é o processo DIP. Discover, Instigate, Perpetuate. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Enfim, olha só como é a situação aqui. Agora a notícia continua circulando. Não, porque o Leite defendeu o Bloco Sul-Sudeste, que foi lançado pelo Zema, e os governadores do Nordeste falam em estímulo à cisão. Uai, mas os governadores do Nordeste não têm o bloco deles? Não tem o consórcio do Nordeste que acabou a pandemia? Tudo bem, você pode dizer que o consórcio do Nordeste foi criado para agir na pandemia. Mas a verdade é que a pandemia já passou e o grupo continua atuando. Continua agora atuando de forma política, como justamente defendendo os interesses do Nordeste. E eu acho extremamente justo que os estados do Nordeste tenham interesse em defender as prioridades dos estados de lá. Porque quem é que está criando cisão nesse caso? Ninguém está criando cisão com ninguém. O Sudeste e o Sul estão se unindo para propagar ou para deixar claro os seus próprios interesses. O Centro-Oeste pode fazer um bloco deles também. O Norte pode fazer também. Ninguém está falando em cisão e coisa e tal, a não ser a esquerda. Por quê? Eles descobriram que isso daí teve uma repercussão. Então, olha só, aqui o Eduardo Leite defendeu o bloco Sul-Sudeste, é lógico. E ele deixou claro que não tem esse negócio, não tem esse problema de ninguém está querendo separatismo, ninguém está querendo criticar o Nordeste. A questão é, você tem interesses que são do Sul e Sudeste e isso deve ser motivo de uma ação coordenada. Evidentemente que sim. Olha só que curioso isso aqui. Eu choquei que é um veículo extremamente esquerdista falando aqui. Governadores do Nordeste reagem após Romeu Zema lançar bloco Sul-Sudeste contra o Nordeste. Detalhe, esse contra o Nordeste foi a jornalista que botou o Zema em momento algum, falou contra o Nordeste. E aqui, olha só, leia a nota oficial do OOO, o bloco do Nordeste. O bloco do Nordeste pode, eles têm lá os interesses deles. Está vendo? Não pode o bloco do Sul e do Sudeste, mas o bloco do Nordeste pode. Aí estão reclamando contra o quê? Por ser contra o Nordeste. Mas isso, o Zema não falou. Quem falou isso foi a jornalista, né? Ou seja, é um caso clássico de desinformação. A jornalista plantou uma desinformação, a coisa pegou. É o Discover. O Discover é isso. Como é que as informações, essas agências de desinformação funcionam? Elas plantam um monte de noticiazinhas erradas, noticiazinhas com falhas, com distorções e coisa e tal, para ver o que que pega. A maior parte das coisas que elas falam não pega. Então, por exemplo, um caso clássico que não pegou foi a questão das joias do Bolsonaro. Tentaram fazer um escândalo daquilo. Não pegou. Ninguém se importou com aquilo. E o Pix do Bolsonaro estão tentando também fazer o negócio com o Pix do Bolsonaro. Não pegou nada também. Isso daqui do Zema pegou. O Zema falar que é contra o Nordeste, mesmo que... É mentira. Mas é uma mentira que cola, que colou, né? O pessoal do Nordeste se sente muito chateado com o Sul e o Sudeste, com muita razão, né? O Brasil começou no Nordeste, começou em Salvador. Depois que veio o principal eixo do Brasil, que era Salvador, depois veio para o Rio de Janeiro, né? Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? Então, o pessoal se sente um pouco desvalorizado. Por conta disso, tem, digamos, uma certa mágoa do Sul e do Sudeste. Algo como se o Sudeste e o Sul tivessem roubado a riqueza do Nordeste. Eu acho que isso é injusto. Na verdade, quem principalmente roubou a riqueza do Nordeste foram os políticos do Nordeste, que são muito ruins, muito mais do que qualquer outra coisa. Mas eu entendo que existe essa injustiça histórica. Eles se sentem injustiçados historicamente por isso, né? Enfim, então, eles estão... isso colou lá no Nordeste. E é lógico que isso é ótimo para o Lula. Por quê? Porque o Lula vai ser muito fraco em 2026. Ele precisa destruir o Tarcísio e o Zema. Isso daí é mais um pedacinho dessa história, né? Aqui, o Josias de Souza falando, olha só, vão mal os herdeiros do espólio político do Bolsonaro. Não sei qual o critério que ele usa para dizer isso. Vão mal de acordo com a própria narrativa deles. Porque se você olhar em termos de popularidade e coisa e tal, não creio que estejam tão mal assim, não. Eles falam e estão tentando justamente colar a própria narrativa, né? E aqui, isso aqui já é a fase do instigate, né? Você descobre uma coisa que causa furor, que causa mudança na mídia social, que as pessoas discutem aquele assunto, aí você parte para a fase do instigate. Então, como é que funcionam, por exemplo, os bots russos? Eles criam um monte de pequenas desinformações. A maior parte delas o pessoal não dá nem bola. Uma ou outra, o pessoal acha... Ih, caramba, o pessoal discute um pouquinho. Aí eles passam para a parte do instigate. Aí que entram as contas maiores. Entra o pessoal que tem mais capacidade de convencimento e coisa e tal, né? Os grandes desinformadores que tem por aí. Aí esse pessoal começa a espalhar essa que colou, essa desinformação inicial que colou. Eles começam a espalhar. E daí é o que está acontecendo aqui. Olha só. O Uol falando isso. O Globo falando aqui também. Lampejo separatista. É retrato da ignorância e sei lá o quê, né? Está instigando. Trazendo de novo o tema. O Sakamoto. O Zema estimula preconceito ao Nordeste. Que preconceito? O Zema não falou nada do Nordeste. O Zema falou de um grupo do Sul que eles estão criando para ver os interesses do Sul, né? Não tem o quê. O Zema não falou nada contra o Nordeste. O Zema falou do bloco do Sul. Mas, de novo, é a instigação. Tem que instigar. Tem que falar o máximo possível disso daí. O Flávio Dino. Pronto. E também o Flávio Dino engrossa a fala. Também está falando coisa e tal, coisa e tal. E agora também parece que tem aqui o Adriano. Eu nem sei quem é esse Adriano aqui. Jornalismo como deve ser. Pois é. Está criticando o discurso preconceituoso do Zema contra o Nordeste. Que discurso preconceituoso. O Zema falou que está criando um grupo para ter os interesses do Sul e do Sudeste no Congresso. E pronto. Não tem nada de preconceito contra quem botou contra o Nordeste foi a desinformação da jornalista. Mas aí que está como pegou. É o que eu falo. Tem alguns assuntos que pegam, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a questão de internacionalização da Amazônia. Isso pega. O brasileiro tem um medo danado disso. Eu já falei para vocês que eu, particularmente, não acredito nisso. É impossível internacionalizar a Amazônia. Isso já foi um problema no passado. Historicamente, lá em 1900, lá vai pedrinha. Houve realmente essa disputa. Hoje em dia não tem mais. Mas isso é uma coisa que deixa os brasileiros com um nervo à flor da pele. É a mesma coisa o Nordeste contra o Sul e o Sudeste. Então isso deixa o pessoal... Isso atiça essa rivalidade. Então o pessoal veio aqui e descobriu. Aí tem a fase de instigação, que é espalhar isso ao máximo. E depois tem a fase da perpetuação, que é de tempos em tempos relembrar disso daqui. Mesmo que seja mentira, já desmentiram, já deixou claro que não tem nada a ver com o Zeman. Mas você pode ver. É igual acontece com as joias do Bolsonaro, né? Instigaram, viram que tinha algum alcance, tentaram jogar aquela coisa que Bolsonaro pegou a joia. Não tinha nada ali. Mas tentaram jogar aquele negócio. E aí depois o que eles fazem? De tempos em tempos, eles lançam alguma coisa parecida, no mesmo sentido, para perpetuar aquela imagem ruim do Bolsonaro com relação a joias e coisa tal e coisa tal. Isso é o que eles fazem o tempo todo. É a campanha clássica de desinformação que os russos usam. E lógico, a esquerda brasileira usa também, né? A esquerda brasileira é ligada aos russos. Tem todo o mesmo modus operandi. A imprensa brasileira adora dizer que a internet tem muita desinformação. E tem muita desinformação na internet. Mas a mídia tradicional está cheia de desinformação. E é o mesmo processo. É o mesmo dip que os russos usam. Está a mídia tradicional brasileira fazendo aqui com o Romeu Zeman. Tudo com base numa desinformação. Porque nunca o Zeman falou que era contra o Nordeste. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.